Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770, Oral Únique, por você, sempre o melhor. Chega mais, estamos juntos! Informação, descontração. Tudo isso e muito mais do seu, no meu, no nosso Pulseira de Prata. Chega mais, porque a partir de agora, informação, descontração, aqui na sua televisão. Solta a buzina pra mim aí, Nacá! Brasil Potência! Ê, Potência! Hoje é segunda-feira, dia 30 de maio. Tá começando mais um Pulseira de Prata pela TVC, canal 13.1 e também pela Cultura FM. Chega mais, porque a partir de agora, como eu disse, informação, descontração na sua televisão. Tudo Isso Comigo, Rodrigo Lucas. E claro, né? Aquele abraço especial a você, dona de casa. Meus amigos trabalhadores rurais. Você de perto, você de longe. Esteja onde você estiver. Sintam-se todos, ó, acolhidos, tá bom? Bota o nosso WhatsApp na tela pra você participar com a gente. Tá aí o nosso WhatsApp daqui a pouquinho chegando na tela pra você participar. Tá aí, ó, 99273-2760. Manda a sua mensagem. Aqui você quem manda, tá bom? Lembrando que você pode participar também no nosso Facebook. Você pode assistir o programa pelas fanpages do Grupo RCN de Comunicação. Tá aí na tela pra você participar com a gente, né? E eu, claro, tô muito feliz em poder começar a semana com o pé direito. Em poder começar a semana com você. Do outro lado da telinha, do outro lado do rádio aí. Ligadinhos no nosso Pulseira, tá bom? Obrigado pelo seu carinho. Como é que foi seu fim de semana? Tudo certo? Tudo bacana? Deu tudo certinho? Saiu com a família? Ficou aí com a namorada? Com o namorado? Com o esposo? Com a esposa? Você é bom demais da conta, né? É, meu querido. Bom saber que você tá no meio de nós. Bom saber que você tá aí do outro lado acompanhando a gente. E a partir de agora, o couro come, meu querido. O chicote estela, o filho chora, a mãe não vê. E assim a gente vai levando a nossa pulseira de prata. E olha, hoje tem muita informação pra você aqui no nosso programa, hein? Vamos ver as manchetes, os destaques dessa segunda-feira. Olha, a Polícia Militar apreendeu um veículo com 30 quilos de maconha durante a operação de visas integradas. Também, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 39 quilos de maconha na tarde deste sábado em Água Clara. Aliás, desculpa, desculpa. Aliás, o que a polícia apreendeu também de maconha nesse fim de semana não tá escrito. Olha aí, ó, essa foi a apreensão da polícia... São 30 quilos de maconha, né? Durante a operação de visas integradas. Essa operação que tá acontecendo aqui em toda a nossa região. Agradecer aí aos policiais que estão trabalhando aí assiduamente pra tirar essas drogas de circulação. E durante a operação fronteira de visas integradas, o grupamento da PM do Canil apreendeu 52 quilos de maconha que estavam com duas mulheres em um ônibus que fazia a linha de Campo Grande ao Mato Grosso do Sul. Você vai ver essas e outras no nosso pulseira de prata que está no ar, meu querido. Atenção! Pega o banquinho! Puxa! De lado! Porque nós chegamos e chegamos pra deixar você bem informado, bem informada, tá bom? E olha, um carregamento com mais de 70 quilos de maconha foi interceptado pela Polícia Civil na última sexta-feira lá em Paranaíba. O Jean Martins tem os detalhes e expõe na tela do pulseira. Vamos lá! Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Olá a todos que nos acompanham. Rodrigo, o fato aconteceu por volta das 16 horas da tarde da última sexta-feira, dia 27. A Polícia Civil, por intermédio do SIG, Setor de Investigações Geral, interceptou um carregamento de drogas destinado ao abastecimento do tráfico no bairro industrial de Lourdes, aqui em Paranaíba. Durante a ação, foram presos dois homens, um de 32 e um de 21 anos, e apreendidos 76 quilos de maconha. Segundo consta, a Polícia Civil estava investigando o homem suspeito de alimentar o tráfico de drogas no bairro de Lourdes. E diante dessa situação, o setor de investigação da delegacia recebeu informações de que um carregamento de drogas estava chegando à cidade em um caminhão, escondido em meio à carga de pneus. Diante da denúncia, foram realizadas campanas na região, flagrando ali o momento da entrega da droga, a qual foi recebida por um homem de 21 anos, que tinha o papel de levar o entorpecente até uma residência desabitada, utilizada pelo homem de 32 anos para guardar a droga. Após interceptar a entrega, os policiais civis se dirigiram até a residência do suposto proprietário da maconha, o qual empreendeu fuga pelos fundos da casa. Ao notarem a ação do suspeito, os policiais iniciaram ali uma perseguição, alcançando cerca de três quadras após. Os indivíduos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os autores foram levados para a delegacia de polícia civil aqui de Paranaíba, juntamente com a droga que totalizou 76 quilos de maconha. Agora vão responder pelo tráfico de drogas. É, meu querido, é a ervinha do mal, né? A ervinha do mal, ó, só fumando de boa, na brincadeira aí, né? Só na night curtindo aí aquela brisa, né, malandro? Só que não deu certo, não. A polícia chegou e conseguiu apreender toda essa carga de maconha aí. E olha, gente, o que tem de carga de maconha apreendida esse fim de semana não é brincadeira não, viu? Os maconheiros, os traficantes se deram mal nesse fim de semana aqui em Três Lagos e em toda a região. Agora eu fico pensando, você imagina o maconheiro lá esperando chegar a ervinha do mal. O maconheiro lá na casa dele esperando chegar a ervinha do mal. Não vai chegar mais a ervinha do mal. Por quê? Porque a polícia foi em cima e a sirene cantou, Nakamura. A sirene cantou. E o que que aconteceu? A droga foi apreendida, né? Parabéns aos policiais militares lá em Três Lagos. Agora a gente veio aqui pra, lá em Paranaíba. Agora a gente veio pra Três Lagos porque a polícia militar prendeu na sexta-feira um veículo na Avenida Clodoaldo Garcia com uma grande quantidade de entorpecentes. O que que era? Hã? É a ervinha do mal. Mais a ervinha do mal prendida aí, ó. De acordo com a polícia militar, durante a Operação Fronteiras e Dividas Integradas, a equipe da Força Tática recebeu informações sobre um veículo. O veículo Fiat Uno Cinza, que segundo a informação estaria estacionado com uma grande quantidade de entorpecentes. A polícia recebeu a denúncia, foi até o local e encontraram o automóvel estacionado. E ao realizar uma vistoria, a equipe encontrou dentro do carro 30 quilos de maconha. É, meu querido, a ervinha do mal. Ao ser questionado, o motorista disse aos policiais que iriam levar a droga pra São Paulo. Com abordado juntamente com o veículo, foram conduzidos e entregues na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui de Três Lagos pra serem tomadas as medidas cabíveis, né? É aquilo, né? A gente fala bastante aqui, nós temos falado bastante aqui no nosso programa sobre isso, sobre os caras que vão lá, tô sem fazer nada, o que que eu vou fazer? Ah, eu vou lá, né? Fazer isso aí, esse corre. E acabam se dando mal. E na verdade, não cai o traficante. Não cai o cara que é bom da boca. Não cai. Quem cai é o cara que foi lá, o Laranjinha, né? Foi lá fazer esse serviço, se deu mal. É, meu querido. Olha onde é que tava a droga lá, gente. Olha onde tava a droga. Dentro do negócio ali do carro ali, rapaz do céu. E se os policiais não são inteligentes, se os policiais não desconfiam dessa, da situação do homem aí, a droga passava desapercebida. Olha só, olha lá onde é que tava a droga. E eles escondem bem, né? Eles acham, entre aspas, né? Eles acham que eles escondem a droga bem. Olha lá, a polícia foi na bota, desconfiou, arrancou ali a porta do veículo. Tem oficina que faz serviço só pra tirar a droga. Que coloca a droga. É, é isso que o Ricardo falou aqui. Isso é bem, bem, bem provável, viu? Existem oficinas que fazem esse tipo de serviço aí. E olha onde que tava a droga. Isso aí é coisa de profissional, cara. Isso aí você tem que tirar a porta do carro ali, você tem que desparafusar, você precisa de todo um equipamento, né? A polícia agora tem que investigar. Possivelmente possa ter alguém que esteja facilitando esse tipo de trabalho aqui na nossa região. A polícia tem que trabalhar com essa hipótese aí. E na bota, e com certeza, vai pegar. Vai pegar e pega, e pega bonito. E quando pega, meu querido, aí o enrosco é grande, né? Às vezes passa um, passa dois, passa três. O cara fala, não, já passei, tô grandão. Uma hora cai. Uma hora cai. E quando cai, aí não tem pra ninguém não, viu? Vamos falar de coisa boa. Quero falar pra você da Oral Únique aqui em 3 da Goz. Mas atenção você que tá precisando sorrir, você que tá precisando aí voltar lá daquele sorrisão, aquela autoestima que você já não tem há muito tempo. Presta atenção nessa dica da Cláudia Raia. Roda lá. Sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Únique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Únique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Mas implantes dentários é na Oral Únique. Agende já a sua avaliação. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Tá certo, tá aí pra você. Oral Únique aqui em 3 da Goz. Passa por lá, fala que você viu no pulseira, já ganha um descontão especial, um abração especial a toda essa equipe maravilhosa aí da Oral Únique aqui em 3 da Goz. E olha, o homem que atropelou e arrastou uma criança de 11 anos, ele foi preso pela Polícia Civil de Brasilândia. A Polícia Civil prendeu em flagrante esse homem de 22 anos, que teria atropelado propositalmente e arrastado essa criança de 11 anos de idade por cerca de 20 metros. O fato ocorreu na noite do último sábado e a prisão foi neste domingo pela manhã. De acordo com a polícia, por volta das 23 horas do sábado, esse cara, esse aí, esse indivíduo aí, né, ele chegou lá onde estava tendo uma confraternização da família, tocou o terror, chamou a ex-mulher pra ir embora com ele, a ex-mulher falou, não, eu não vou, né. E aí o que acontece? Ele pediu o bebê do casal. E o que acontece? A mulher falou, não, eu não vou entregar nada pra você não. Ele falou, ah, é? Então tá bom, você vai ter o que você queria. Ele falou que ia voltar armado na festa. Ele retornou, pegou essa caminhonete aí que você tá vendo nesse momento aí que você tá acompanhando pela TVC, ele acabou atropelando umas pessoas que estavam sentadas. O jovem de 11 anos tava lá na calçada e infelizmente foi atropelado por esse crápulo aí. É aquilo que eu falo, né, gente. Relacionamento complicado. Não deu certo, meu querido. Vai viver a sua vida. Não faz esse tipo de ação, não. A criança ficou presa na caminhonete e foi arrastada por aproximadamente 20 metros. O suspeito continuou a fuga, retornou pelo menos mais uma vez ali em frente daquela casa. E os vizinhos disseram que ele até teria voltado armado ali. A criança foi socorrida e atendida no Hospital Municipal Júlio César Paulinho Maia, em Brasilândia, onde permaneceu em observação, apresentando várias escoriações, braços, pernas, região lombar. É um canalha, como diz meu amigo Israel. É um canalha, um cara desse tem que tá preso fazer um negócio desse com a criança de 11 anos. A criança não tem nada a ver. A criança não tem culpa do relacionamento que acabou. Eu fico o pé da vida com isso. Agora, né? Agora a criança vai ter um trauma pro resto da vida. É brincadeira um negócio desse, né? A mulher não quer, e aí o cara fala, é, você não me quer? Então o negócio é o seguinte, ou eu vou matar você, ou eu vou matar seu filho, ou eu vou... Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Ele foi preso em flagrante, permaneceu em silêncio, né? Mas os fatos não negam, né? Os fatos não negam. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e meio que impossibilitou a defesa da vítima, né? Se comprovado que ele buscava realmente atingir a ex-mulher, ele vai responder por tentativa de feminicídio. Inclusive, ele já tem diversos antecedentes por violência doméstica, porte de arma de fogo, tentativa de feminicídio. É, o cara já é conhecido no meio policial. Agora eu te pergunto, você que tá me acompanhando em casa, você que tá ligado aqui no Pulseira de Prata. É aquilo que eu falo. A polícia prende o cidadão, a polícia faz o trabalho que tem que ser feito, aí a justiça vai lá e solta o cidadão. Aí dá nisso aí, ó. Dá nisso aí é o que eu falo aqui no Pulseira de Prata. Enquanto nós não mudarmos as nossas leis, nós vamos continuar vendo casos como este acontecendo. Não só em Três Lagoas, mas em todo o Brasil. Nós sabemos que muitas vezes as nossas leis, elas são defasadas. O indivíduo entra hoje, já sai amanhã rindo da cara do policial que prendeu ele. É complicada a situação aqui no Brasil. E o que me deixa mais pé da vida nesse caso, é o fato de que esse cara, sem escrúpulos, ele atropelou uma criança de 11 anos. Atropelou uma criança de 11 anos. Aí se for comprovado, está mais que comprovado, está mais que comprovado. Ele jogou o carro para cima dos familiares que estavam ali. Não tem o que fazer, tem que deixar esse cara preso. E aí o que acontece? O veículo foi acautelado com parte de indenização e a vítima vai receber a indenização. Agora e a criança? E o psicológico da criança, como é que fica nesse caso? Eu te pergunto. Gente, não deu certo o relacionamento? Beleza. Você para, vai cada um para o seu lado. Para que não chegue nesse estado desse cidadão aí. Ainda bem, ainda bem que esse cidadão foi preso. Ainda bem. E graças a Deus, o jovem lá de 11 anos está tudo bem com ele, ele foi medicado, enfim, está no hospital ainda, mas já está tudo bem, está tudo tranquilo, não foi nada grave. Ainda bem. Menos mal. Mas até quando nós vamos ficar falando desses casos que acontecem aqui? Feminicídio que vem acontecendo, tentativa de feminicídio que vem acontecendo. Não só em Três Lagoas, mas em toda a nossa região. Está na hora de mudarmos as nossas leis. Está na hora de realmente colocarmos esses caras, esses crápulas atrás da cadeia, atrás das grades onde é o lugar deles. E deixar eles lá mofando, que é o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído, né? Vamos aqui para o Matheusão. Ó. Vamos dar uma respirada. Vamos mudar de assunto. Eu quero falar para você do Hospital Cacemes aqui em Três Lagoas. Roda o VT, vamos lá. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919 1190. Ó, deixa eu mandar um abração especial a toda a equipe do Cacemes aí que estão ligadinho com a gente. Eu estava aqui dando uma olhada aqui no meu celular. Mandar aquela abração a toda a equipe do Cacemes e a você que está aí ligado com a gente. Vamos fazer o seguinte? Vamos para o intervalo comercial. A gente volta já já com mais informações para você aqui no nosso pulseira de prata. E você continua participando com a gente. Manda o seu alô aqui na nossa live, que já já eu quero mandar aquela abração especial para você que está acompanhando, tá? Um abraço aí a Jéssica Souza, está ligadinha com a gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de cada um de vocês aqui com o nosso pulseira de prata. Vamos intervalo comercial. A gente volta já já. Sai daí não. Pulseira de prata. O Consórcio Autoeste Chevrolet foi feito para você que deseja adquirir o seu veículo de forma simples, segura, com o melhor preço do mercado e sem juros. O Consórcio Chevrolet aceita o seu veículo como lance, taxas fixas a partir de 0,14 ao mês para você adquirir o seu carro zero ou semi-novo. Fale com os nossos especialistas. Avenida Ranulfo Marques Leal, 1981, telefone 3221-1000. Consórcio Autoeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. A Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Tá esperando o que? Prime Tech, Rua Orestes Prata Tibere, 98 Centro, WhatsApp 9-9331-0525. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Pulseira de Prata. De volta com o nosso Pulseira de Prata, aqui pela TVC, canal 13.1. Agradecendo sempre o pessoal que está aqui na nossa live, compartilhando, assistindo a gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de cada um de vocês. Ó, um abraço especial ao Carlos Leandro. Alô, Carlão. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. O Gilberto Fagundes de Almeida também colocou aqui, ó, acompanhando. Obrigado pelo carinho. Pessoal de todos os bairros aqui de Três Lagoas, Paranaíba também, pessoal acompanhando a gente. Toda a nossa região, ligadinha aqui no nosso Pulseira de Prata, manda o seu alô, o seu abraço lá na nossa live. Nós estamos ao vivo nesse momento, lá no JP News e também na Cultura FM e TVCHD, tá bom? Participa conosco lá, que eu vou mandar aquele abração, abração mais que especial pra você de Três Lagoas, pra você de toda a nossa região, tá bom? Bom, vamos seguindo com o nosso programa e olha só, presta atenção nisso aqui agora. Para tudo que você tá fazendo agora. Para tudo. Um caso inusitado que aconteceu na fronteira com o Estado. Olha isso. Um presidiário se vestiu de mulher pra tentar fugir da cadeia. Ao todo, quatro participantes do ato foram presos. Eu achei que eu já tinha visto de tudo nesse Pulseira de Prata, é aquilo que eu falo. Ô, pai amado! O Geliel tem mais informações, põe na tela do Pulseira, vamos lá. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. Dessa vez, o destaque é um pouco inusitado. Um inquérito interno foi aberto depois da fuga de um detento da Penitenciária Nacional de Tucumbu, no Paraguai, nesse domingo, que mais tarde foi recapturado. Os agentes penitenciários que serviam na entrada principal da prisão no momento dessa fuga foram afastados das suas funções. Durante o domingo, um preso chamado Ré César Ramon Ortiz, de 36 anos, escapou da Penitenciária Nacional por volta das 14 horas. Mais tarde, ele foi recapturado pela Polícia Nacional e está detido em uma delegacia de polícia. Ortiz está preso há três anos, nove meses e vinte dias, por roubo qualificado, especialmente um roubo grave. O vice-ministro de Política Criminal, Daniel Benítez Romero, e o diretor-geral de estabelecimentos penitenciários, Artemio Vera, estiveram na prisão. A polícia comunicou, através do Departamento de Investigação de Crimes, que teria recapturado uma pessoa que escapou da Penitenciária Nacional de Tucumbu. O que mais surpreende nesse caso é que toda essa ação foi feita com um invadido vestido com um traje feminino. Foram presos quatro participantes do ato, entre eles um policial que atua na direção de polícia de São Pedro. O procedimento foi realizado através de uma tarefa de inteligência, que resultou também na apreensão de dois carros, quatro celulares e outros pertences. Um destaque bem inusitado de uma fuga que deu errado para esse detento. Eu volto com você no estúdio, Rodrigo. Ai, meu Deus do céu, viu, bicho? Eu vou te contar uma coisa, eu achei que... E o problema não é. Você sabe qual que é o problema, o diretor? O problema é que os caras deixaram ele fugir. Se fosse, né, se fosse bonitona, né, uma morena bonitona e tal. Um candango, véi, rapaz. Você tá de brincadeira comigo, moço? Ei, aí não dá, né, ô diretor? Aí não dá, né? Eu falo, falo, falo... Ai, pai, para... Eu falo, para, Nakamura, para. Eu falo, falo aqui, mas eu não sei onde é que nós vamos chegar com o diretor. Tem certeza? Foi isso mesmo que aconteceu, diretor? Tem certeza? Ai, que delícia! O cara, ó, o cara é gênio, ele tá com QI lá em cima, o Cardinho falou que ele tem 10 mil de QI, ele tá lá em cima, né? E aí os agentes que estavam lá também foram afastados, porque é impossível, impossível você não ver que o cara tá vestido de mulher, né? A mulher, ela tem todos os seus trejeitos. A mulher, você sabe, né? A mulher é toda delicada e tal. Aí ele se imbanou lá no meio das visitas lá, né, e tá ali coisa e coisa e tal, e saiu no meio das visitas. Você imagina esse cara dando risada da cara dos policiais lá? Ah, eu saí, consegui sair. É, mas não foi muito longe não, a policia conseguiu prender de novo. Ei, tome, né? Ah, meu Deus do céu, eu vou te contar uma coisa, viu? É cada um que eu trago nas pulseiras de prata aqui, olha, eu vou te contar. Vamos falar de coisa boa? Quero falar pra você da Prime Tech Cursos de Tecnologia. É uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Atenção, ei, você que tá aí, olha, a Prime Tech é especialista em cursos técnicos profissionalizantes, manutenção de celulares, tablets, iPhone, elétrica, residencial, predial, instalação também de ar-condicionado. Tá precisando daquela instalada no seu ar-condicionado? Você quer aprender a fazer isso? A Prime Tech traz pra você. Aulas 100% práticas e rápidas. Em duas semanas, você tá consertando celulares. É isso mesmo, o aluno aprendendo, já ganhando dinheiro consertando celular. Por dia você pode faturar aí até 6 mil reais. Gente, é muito dinheiro, né? Você tá esperando o quê? Passe aqui na Prime Tech, fica na rua Oresto Prata, TBR 98, bem ali no centrão de 3 da Goça, telefone 67 993-310525. 9-93-310525, tá bom? Um abração especial aí a toda a equipe da Prime Tech, estão ligadinhos com a gente, já sabe. Quer se profissionalizar no mercado? Passa lá na Prime Tech, fala com todos eles, o pessoal lá que vai atender você com muito carinho. Beleza? Tamo junto? Gente, não temos tempo mais pra nada, eu quero agradecer a você. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Segunda-feira, que você comece a semana, ó, com o pé direito, que essa semana seja uma semana de muitas realizações pra você e toda a sua família. É o que eu desejo, tá bom? A gente volta a se encontrar amanhã no mesmo bate-canal, na mesma bate-hora, aqui pela TVC, canal 13.1, tirando com o nosso pulseira de prata. Beijos, a gente se fala, a gente se vê. Tchau, tchau, até lá. Prata, apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Oral Únique, por você, sempre o melhor.